Boa noite, moçada! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Já estamos no meio da semana, hein? Quase fim de semana, e nós aqui com as aulas do canal Jomaza. Vocês estão se inscrevendo, estão curtindo? Sei não, hein? Preciso do apoio de vocês. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos trabalhar, e hoje nós vamos, conforme eu havia prometido ontem, falar das fases do socialismo. Da mesma maneira que o capitalismo teve três fases, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, apesar de hoje se falar numa quarta fase, o capitalismo informacional, o socialismo também teve três fases. A primeira fase do socialismo, ele é chamado de socialismo utópico. Vocês sabem o que é uma utopia? Uma utopia é um sonho impossível de ser realizado. Por exemplo, vamos supor que eu gostasse e queresse ser astronauta, com a minha idade, com as minhas condições físicas, impossível, não? Vocês, tudo bem, mas pra mim não dá. Então, a utopia é um sonho impossível. E esses três teóricos, um inglês, Robert Owen, e os franceses Saint-Simon e Charles Fourier, no final do século XVIII, início do século XIX, observando as condições miseráveis em que vivia o proletariado, pós-revolução industrial, onde crianças com nove anos de idade precisavam trabalhar, em condições incrivelmente insalubres, tanto que a esperança de vida era de 30 anos, mas com 25 anos o sofrimento era insuportável. Analisando, então, a vida napadesca dos donos das indústrias, da classe burguesa, e o sofrimento para que esses ricos desfrutassem de tantas benesses, o sofrimento entre os pobres, entre os miseráveis, entre a classe proletariada, os nossos amigos aqui na lousa, Owen, Simon e Fourier, começaram a propor uma sociedade mais humanizada, na qual o burguês teria um papel essencial. O burguês, ele participaria ativamente dessa melhoria da condição de vida destas pessoas. Houve até algumas experiências. Junto com esses teóricos, que tinham até uma posse financeira bastante interessante, houve algumas experiências. Fazendas foram compradas, tanto na Inglaterra quanto na França, e dentro dessas fazendas foi implantado um sistema de qualidade de produção. A propriedade continuava na mão da burguesia, só que a produção era distribuída de forma igual entre todos. Obviamente, o dinheiro corrompe, sobretudo na sociedade capitalista, e quando esses fazendeiros observavam seus vizinhos ficando cada vez mais ricos, cada vez mais prósperos, graças à exploração do trabalho do proletariado, a experiência não durou por muito tempo. Por isso ele é chamado de socialismo utópico, a distribuição de renda, a distribuição de função, porém, na prática, a desigualdade entre a burguesia e o proletariado, que é o mote do capitalismo, impediu que houvesse essa experiência de forma exitosa. Ela foi um tremendo fracasso. No século seguinte, a situação se sofisticou um pouco mais, tanto que o socialismo é chamado de cientifico. E por que socialismo cientifico? Porque foi feito um estudo muito rigoroso por dois pensadores alemães, Karl Marx, Friedrich Engels, a famosa dupla Marx e Engels, eles se depursaram sobre as características do capitalismo, sobre as contradições, sobre os defeitos e sobre as qualidades, e ao estudar o capitalismo, eles vão afirmar que esse sistema está fadado ao fracasso. Não tem como o capitalismo sobreviver por muito tempo. E qual é o fundamento dessa afirmação? O fundamento dessa afirmação para Marx e Engels é que a distância entre a riqueza e a pobreza, entre a burguesia e o proletariado, ia aumentando. E a riqueza é demais, meus caros, ela anestesia. A pessoa fica insensível para a vida do outro. Na sua perspectiva, todo mundo desfruta daquele padrão de consumo. Mais do que isso, ela vê o outro, o operário, como um simples parafuso, um objeto que lhe deve obrigação para lhe encher o bolso, para que ele possa ficar cada vez mais rico. Ou seja, o capitalismo, ele desumaniza as relações. Dessa forma, a distância cada vez crescente entre a burguesia e o proletariado seria responsável por destruir o sistema capitalista. E sabe por quê? Porque no seio do proletariado também existem pessoas inteligentes. Não pensem em vocês que a inteligência ela é um dom exclusivo da burguesia. A burguesia pode ter mais dinheiro para comprar, mais ensino, mais conhecimento, mais acesso à informação. Mas a inteligência não depende de dinheiro. Eu conheço muita gente pobre que é muitas vezes mais inteligente do que gente rica. Obviamente, infelizmente, o pobre, salvo raras exceções, terá oportunidade. E o capitalismo, ele fomenta isso. Isso é bom. Porque o inteligente entre os pobres, ele vai dar um jeito de subverter a lógica da riqueza. Ele começa a ameaçar o poder, a riqueza, a influência do rico. Pois bem, senhores, o que Marx e Engels diziam é que apareceria um proletariado inteligente. Além de inteligente, ele tinha uma capacidade de convencimento dos demais. O que vai acontecer? Ele começa a contar para os demais como o rico se apropria do seu trabalho, expolia a sua riqueza, expropria as suas propriedades e, eventualmente, ele os possuir. Desta maneira, esse sujeito começa a organizar os pobres, surgindo, por exemplo, os sindicatos. Aos poucos, os sindicatos começam a uma queda de braço contra a burguesia. O sindicato começa a mostrar para o patrão que ele depende do pobre, depende da mão de obra. Ora, com o tempo, a união desses sindicatos pode virar um partido político. E se o líder desse partido político ele for, de fato, alguém carismático, alguém de grande influência, ele pode fazer com que o povo pobre elimine a burguesia. Veja se isso acontecesse no Brasil. Quantos ricos tem no Brasil? Dois milhões. Quantos pobres tem no Brasil? Duzentos milhões. É impossível para o rico, por melhor que seja, os seus exércitos, as suas armas, conter a força popular. Ora, meus caros, Marx e Engels escrevem isso há 150 anos atrás. Vocês acreditam que no Brasil esta previsão quase aconteceu em 1978, no final da ditadura militar, um operário metalúrgico do interior de Pernambuco organiza um sindicato que enfrentará as grandes montadoras de automóveis. Com o tempo, esse carismático migrante nordestino, ele transforma esse sindicato, a reunião dos sindicatos dos metalúrgicos, siderúrgicos, ele o transforma num partido. Esse partido de todo não é original, já que a sua cartilha é baseado no partido Solidariedade que surgiu na Polônia no final dos anos 70 e inacreditável naquele país socialista daquela época, o partido Solidariedade do líder metalúrgico siderúrgico Leti Valessa surgiu exatamente para combater o absolutismo do socialismo polonês. Já no Brasil, esses sindicatos de metalúrgicos e siderúrgicos que se desenvolveu no ABCDM na região sudeste da Grande São Paulo e que virou um partido do que chegou ao poder, mas ao chegar ao poder, por que ele perdeu a oportunidade de transformar o Brasil num país socialista? faltaram muitas coisas, entre elas o fato de arregimentar a população pobre brasileira, de educá-la, de discutir com ela o seu papel, a criação de um exército popular para enfrentar as forças armadas do governo brasileiro. Mas, mais do que isso, quando esse partido ascendeu ao poder, quando esse líder ascendeu ao poder, ele perdeu as suas características populares. A riqueza e o poder o anestesiou. E no socialismo, a liderança socialista não se pode corromper com o dinheiro, com o poder, com o capital. Mas eu não estou lhes contando essa história para mostrar a previsibilidade incrível da obra de Marx e de Engels. Temos que tomar muito cuidado, porque hoje, principalmente numa internet, num universo que, por vezes, é mais ignorante do que sábio, se distorce a interpretação que Marx e Engels fizeram da realidade. Dizem que quem interpreta ao pé da letra o que Marx disse é o marxiano. Quem tendencia na interpretação é o marxista. Muito cuidado com os marxistas. Prefira sempre os marxianos. E é bem provável que quem não conhece nada da obra de Marx e Engels falarão o tempo todo sobre os marxistas. Por falar nisso, eu quero lhes apresentar o capital de Karl Marx, a sua principal obra. Olha o tamanho desta obra dividida em seis volumes, meus caros. Incrivelmente, na internet, há pessoas que falam desta obra como se alguém estivesse falando de um almanac de banca de jornal. Por favor, desconsiderem tanta bobagem. Bom, mas voltando aqui, Marx e Engels estudando as contradições do capitalismo vão afirmar que ele mais cedo ou mais tarde desaparecerá. E o pior, a pior notícia, para Marx e Engels isso não aconteceu, mas é inevitável o seu acontecimento. claro que o capitalismo e os capitalistas e os burgueses leram muito mais Marx que a maioria que fala na internet sobre Marx, eles entendem Marx e Engels. Muitos desses capitalistas, ao harmonizar as relações de exploração dentro do capitalismo de bem-estar social, eles diminuem a distância entre a burguesia e o proletariado. Ao diminuir a insatisfação popular, ela não vai levar a uma revolta e a uma revolução. Outro fato fundamental que não podemos nos esquecer é que Marx era gradualista, Marx era etapista. Jamais Marx acreditava que o socialismo iria aparecer na Rússia, um país feudal. Não, não, para Karl Marx o socialismo só seria atingido depois de uma série de passagens. O país deixaria de ser de economia feudal transformaria-se num país capitalista rural. O que viria a ser um país capitalista rural? Um país que dependesse fundamentalmente de uma sociedade rural e agrária, caso da China. Ora, quando a China se tornou socialista, a partir de uma revolução camponesa, certamente Marx disse onde ele estiver, isto não vai dar certo. Porque para ele, o país capitalista rural, precisaria passar pela terceira etapa, um país capitalista industrial. No país capitalista industrial, ficaria muito clara a diferença entre a burguesia e o proletariado. É mesmo que o proletariado ia se sindicalizar, a partir dos sindicatos formar partidos trabalhistas e aceder ao poder através de uma revolução. Mas jamais ele acreditava que isso poderia acontecer num país capitalista rural. Imagine a Rússia, que era um país misto entre o capitalismo rural e o sistema feudal. Então, tanto a China quanto a União Soviética, que são os marcos do socialismo do século XX, jamais foram fomentados, imaginados em se transformar em países socialistas. Para Marx, os países que seriam socialistas mais cedo ou mais tarde eram as quatro potências industriais europeias. A Itália, a França, a Sul-Alemanha e o Reino Unido popular em La Terra. Esses países estavam no estágio de capitalismo industrial, as contradições apareciam, os sindicatos começavam a se desdobrar e o interesse popular pela política também já existia. para Marx, esse país capitalista industrial se transformaria após uma guerra civil que eliminaria a burguesia, os ricos, em país socialista. O país socialista se transformaria graças à evolução, à diminuição da presença do Estado, à conscientização e educação da população num país comunista. Então, Marx era avesso a grandes evoluções, a grandes golpes. Para ele, era natural do homem, devido às contradições do capital, que um país começasse como um país feudal, graduasse para um país capitalista rural, depois para um país capitalista industrial, país socialista, e terminaria seus dias como um país comunista. Por hoje, ficamos por aqui, na segunda fase do socialismo, na próxima aula, trabalharemos o socialismo que existiu, o socialismo real, socialismo soviético, de Lênin, de Stalin, de Trotsky, o socialismo chinês, de Mao Tse Tung, e outros socialismos pelo mundo, que comentaremos na próxima aula. antes de me despedir, eu quero mandar um forte abraço para os meus companheiros de jornada lá da cidade de Novo Horizonte, hoje eu estive com eles no ângulo de Novo Horizonte, obrigado, professor Ademir, Ademirzão, professor de história, companheiro, parceiro de dia, obrigado pelo apoio ao canal, por acreditar no canal, por estar divulgando e criando possibilidades. A Claudinha, minha amiga, professora de Geografia do Fundamental 2, que tem preparado muito bem os alunos para virem para o ensino médio, e aí a gente dá aquela cimentada geral. E para o meu coordenador, o Wilson, que havia já elogiado a iniciativa e a criação do canal, para vocês, meus queridos, muito obrigado pelo aprendizado, muito obrigado por participar da vida de vocês, um forte abraço. Moçada, até a próxima, tudo de bom, fiquem tranquilos, continuem estudando que o futuro é de vocês. Abração do Sorduzão, até mais!